O mundo está bem melhor do que há cem anos atrás, dizem Morre muito menos gente As pessoas vivem mais Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem Tantos passos adiante E apenas alguns atrás Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem Encontrar novos planetas Pra fazermos filiais Quem me dera Não sentir mais medo Quem me dera Não me preocupar Temos inteligência pra acabar com a violência, dizem Cultivamos a beleza Arte e filosofia A modernidade agora vai durar pra sempre, dizem Toda tecnologia Só pra criar fantasia Deus e ciência vão se unir na consciência, dizem Quem me dera Vivemos em harmonia Não será só utopia Quem me dera Não sentir mais medo Quem me dera Não me preocupar Quem me dera Quem me dera Não sentir mais medo Não sentir mais medo O mundo está bem O melhor do que eu estou Aqui há cem anos atrás, dizem Morre muito menos gente As pessoas vivem mais Ainda temos muita guerra Mas todo mundo quer paz, dizem Tantos passos adiante E apenas alguns atrás Já chegamos muito longe Mas podemos muito mais dizer Encontrar novos planetas Pra fazermos filiais Quem me dera Não sentir mais medo Quem me dera Não me preocupar Quem me dera Não sentir mais medo algum Quem me dera Não sentir mais medo Quem me dera Não sentir mais medo